Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma boa noite a todos vocês. Eu peço todos os amigos para poder se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, sem demora para o vídeo não ficar longo, A gente tem um informativo para dar no final do vídeo uma novidade. Nos acompanhe, por favor. Primeiramente, acho que é o assunto mais importante do dia. Botafogo e Fluminense estão se unindo aí, abrindo uma sociedade visando fazer uma liga aí e, consequentemente, terem os direitos de transmissão. O Vasco da Gama precisa tomar cuidado com isso para não ter os seus interesses lesados por esses dois clubes. Acho que falta representatividade no momento. O Vasco precisa se manifestar sobre essa situação. O presidente, Alexandre Campello, até agora não falou nada e a gente fica muito apreensivo aí. Hoje, o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, ele veio a público aí, fez várias críticas ao Vasco da Gama. Então, eu espero que o Vasco tenha representatividade para não ter nenhum direito lesado com relação à transmissão, para evitar prejuízos futuros. Amigos, tomamos conhecimento hoje que Vasco e Palmeiras, o jogo de estreia do Campeonato Brasileiro tem tudo para ser adiado. Isto porque o Campeonato Paulista vai começar no dia 8 de agosto e o Vasco iria fazer a sua estreia com o Palmeiras no dia 9. Então, essa partida aí pode ser adiada. Vamos aguardar aí o pronunciamento da CBF e também do Vasco para a gente ter ciência deste assunto aí. Mas a Federação Paulista cravou hoje que o Palmeiras estreia no dia 8. Consequentemente, impossível o Palmeiras entrar em campo no dia 9. Vamos aguardar e eu espero que os interesses do Vasco, assim como com relação às transmissões, não sejam prejudicados. Tomamos conhecimento também de mais um fato. Dois contratos hoje. Novidade. Primeiro, a situação do zagueiro Ulisses. O Vasco renovou o contrato do Ulisses até dezembro de 2022. E o Bruno César teve o seu novo contrato registrado no BID, no Boletim Informativo da CBF. Pasmem os senhores, o contrato do Bruno César vai até maio de 2022. Eu não entendi muito bem o porquê. Por que um contrato tão longo desta forma? Eu tenho muitas dúvidas aí com relação a contratos que estão sendo feitos, como do BMG, como esse do Bruno César, como o contrato da Capa. Então, contratos longos aí, tendo em vista que o Vasco tem eleições agora no mês de novembro. E meus amigos, por falar aí na questão de eleições, agora é oficial, eu venho comunicar aqui a todos vocês, as pessoas que nos visitam diariamente, as pessoas que nos seguem aí nas redes sociais. O seguinte, amanhã, às 20 horas, tem live aqui no nosso canal com o Levenciano. Deus queira aí o futuro presidente do Vasco da Gama. Amanhã, dia 9, às 20 horas, live com o Levenciano, aqui no nosso canal, se Deus quiser. E eu espero contar com cada um de vocês. E essa live aqui promete. Porque comigo é sem maquiagem, sem sacanagem e com o Levenciano também. Então, aguardem, aguardem. Nossa pauta está aí, com várias perguntas aí, pertinentes, feitas pelo torcedor, feitas aqui por mim. E a gente vai ter uma entrevista amanhã. Não é uma entrevista, é um diálogo entre amigos que verdadeiramente vai abalar as estruturas do YouTube. Então, compartilha esse vídeo aí, divulguem para outras pessoas, porque amanhã vai ficar marcado aqui a nossa primeira entrevista. Com o Levenciano é diálogo. Eu não sou jornalista, tá bom? Aguardo todos vocês aqui, às 21h30, live aqui no canal. Abraço a todos, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!